O ABC tem que fazer um segundo turno de recuperação. Como de recuperação terá que ser também o segundo turno do Alecrim? Fernando Toné, é isso mesmo? O Alecrim tem que fazer um novo campeonato a partir de domingo? Bom dia. Sábado? Bom dia. Bom dia. Exatamente, né? Nós precisamos somar pontos o mais rápido possível para que a gente consiga primeiro fugir desse rebaixamento e depois buscar algo mais ainda na classificação. Deu tempo para se preparar nessa pausazinha com os outros clubes na final? Deu tempo para ajustar a equipe? Foi um tempo considerado ideal para nós, principalmente que a gente não teve esse tempo na pré-temporada. O primeiro turno ficou comprometido em parte por isso também. E agora, com esse período que nós tivemos para esse tipo de trabalho, uma preparação melhor, um condicionamento melhor dos atletas, eu acredito que a gente consiga fazer um segundo turno melhor. O que é que faltou para o Alecrim no primeiro turno? Porque a gente viu aquele primeiro jogo com o América, mesmo com o placar dilatado e com apenas cinco dias de trabalho, a gente viu o Alecrim com um bom comportamento em campo. A tendência foi que ele tenha aprimorado, não é? O jogo com o ABC também foi um jogo já diferente. O que é que faltou para o Alecrim na primeira metade do campeonato? Exatamente, concordo. Taticamente a equipe se comportou bem, é uma das características que eu tenho para trabalhar, é exigência, uma obediência tática, né? Mas com a dificuldade que nós tivemos para conseguir os resultados e aquela ânsia de querer fazer o gol, querer fazer o gol, e nós, ficou claro isso no primeiro turno, a grande dificuldade que a nossa equipe tem de fazer os gols, isso acabou comprometendo também um pouco a parte tática, porque em alguns momentos a equipe desorganizava taticamente exatamente para tentar resolver esse problema da falta de gols. Esse período, essa intertemporada, deu para ajustar? Sim, principalmente agora com a chegada do Rani Elson, né? O centroavante. Jogou contigo já esse atacante? Trabalhou, jogou muito contra. Contra, né? Mas conhece, né? Jogou muito contra, conheço, é um bom centroavante, espero que essa dificuldade de gols a gente consiga resolver para o segundo turno. Matheus, o bom pastor, pergunta qual o projeto do Alecrim para o segundo turno e se a equipe continuou praticamente a mesma, né? A base dos jogadores. Sim, a base continua a mesma, né? Tem a chegada dos atacantes, né? Chegou também o Galeguinho, mas o Rani Elson, que é o centroavante, que veio para tentar resolver... O Galeguinho é o que jogou no Palmeira, né? Exatamente. O Palmeira do Galeguinho. Também já assinou o contrato, acredito que vai estar à disposição também para o jogo de sábado. O planejamento do Alecrim, sendo bem pé no chão, nós temos que primeiro cuidar com o rebaixamento, porque nós estamos muito próximos do Palmeira e junto ali, quase junto com o ABC. Aí sim, depois escapando disso, tentar conseguir a vaga na final do turno. Um abraço para o Luan, Vitor, Deca, Luquinha, Rafa da Campina, todo mundo ligado aqui na Arena, Fabiano Lima também. Estão perguntando se você sentiu muito com a saída do Zoan. É um grande jogador, né? Um meia de qualidade, apesar da idade já avançada para o futebol de campo, né? Ele está com 39 anos, mas era um jogador de qualidade. A gente sente sempre a perda de um atleta que poderia estar nos ajudando nesse momento. Doutor, é que a avaliação deu para fazer dos adversários do Alecrim na primeira metade do campeonato? O que é que dá para se projetar em cima desses adversários, já começando com a América no sábado? Um campeonato muito nivelado. Como eu já havia pensado antes de vir para cá, por ter estudado já como funciona o campeonato Potiguar. Um campeonato muito equilibrado, onde nós temos o Palmeira ali, que hoje está em último, e que venceu o Globo na última rodada. Já por aí a gente consegue ter uma leitura de como é o campeonato aqui. Apesar do América ter ganhado o título do primeiro turno, eu acredito que todos, todos mesmo, têm condições de brigar por esse título do segundo turno. Fernando Toné, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa Sucesso na estreia do segundo turno. Obrigado. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Olha aqui, Marcos.